Fala aí galera, tudo bem? Aqui é Vitor da KM Motoshop Vim aqui fazer um vídeo pra vocês hoje da jaqueta ASW Pangeia, tá? Jaqueta super top, é uma jaqueta no estilo parca Aí já em linha com o crescimento da área de pilotos de big trail, mototrail Gosta de uma jaqueta com uma proteção maior, uma jaqueta mais robusta Principalmente pra viagem A jaqueta ASW pra mim é top, super bacana a jaqueta Custo-benefício pra mim, entre as melhores do mercado Ela tem um valor muito em conta pra uma jaqueta com muitos acessórios Muito robusta, de alta qualidade Eu vou mostrar pra vocês agora alguns detalhes dessa jaqueta Pra poder vocês conhecerem e poderem fazer aí as suas avaliações, tá bom? Bom, primeiro, como eu já disse, a jaqueta ASW é uma parca, tá? Ela é um pouco mais longa, tá? Ela veste um pouco mais abaixo da cintura Diferente daquelas jaquetas de moto race, de moto carenada Motos de street, as naked, né? Que são um pouquinho mais curtas Porque quando você vai pra posição de carenagem a jaqueta não embolar A parca não, ela é mais longa Ela desce um pouco abaixo da cintura Porque o objetivo dela é gerar mais proteção pro piloto Então, como você tá numa moto big trail Na moto trail, sua posição de pilotagem é um pouco mais ereta Um pouco mais sentado Não há problema da jaqueta ser mais longa Porque não vai embolar Exatamente porque a postura é mais ereta Aquela postura mais do piloto que anda mais confortável Com uma viagem longa, uma moto que te dá uma postura melhor, tá? Então ela vai descer bastante aqui abaixo da cintura, ok? Gerando mais proteção No caso de chuva, né? Ela não vai entrar pela calça Tudo isso tem o objetivo de gerar conforto pro piloto Principalmente aquele piloto que vai fazer uma viagem Uma viagem mais longa Vai pegar ali chuva, sol Essa jaqueta aqui é exatamente pra esse tipo de piloto, ok? Bom, pra começar, eu deixei a jaqueta aberta Exatamente pra mostrar que ela tem três camadas, essa jaqueta, tá? Pra quem conhece jaquetas de locais frios Onde neve, onde a temperatura é muito baixa Essa forração em camadas Ela gera mais aquecimento pro piloto, tá? Quanto mais camadas, mais quente vai ficar a parte interna Então, se você vai fazer uma viagem pra uma região muito fria Como Patagônia, Ushuaia Locais onde a temperatura é muito baixa, inferiores a zero Essa jaqueta aqui, ela tem suporte pra isso Porque ela tem as camadas A primeira camada dela vai ser uma camada térmica, tá? Você vê por esse zíper aqui Que essa camada de dentro é uma camada Que ela tem uma proteção térmica pra gerar aquecimento, tá? Ela tem vários bolsos aqui Depois eu vou falar sobre eles Mas ela tem uma primeira camada que aquece Que esquenta o tórax Essa parte principal do corpo Então, os órgãos vitais aqui da pessoa Vai estar aquecido, vai estar bem quente Isso faz com que gera proteção pro piloto Pra ele conseguir suportar temperaturas mais baixas, tá? A segunda camada Aqui então, a primeira camada térmica A segunda camada, que é essa daqui Que tem um zíper também e é removível É uma camada impermeável No caso de chuva Você tem uma proteção de um tecido totalmente impermeável Que a jaqueta vai receber a chuva Porém, ela não vai chegar até a roupa Até as vestimentas do piloto Porque a água será toda escorrida nesse tecido impermeável Então, dá a proteção de que se você estiver viajando E pegar chuva no meio da estrada Essa jaqueta já vai te dar essa proteção De não molhar por dentro Não te deixar frio E aí, exatamente Essa mescla de temperatura e chuva Pra quem já fez viagem longa Sabe que é o pior cenário Se você ficar molhado E pegar vento frio Aí não tem piloto que aguente Não tem piloto que consiga prosseguir na viagem Esse é o cenário do caos Pra quem tá pilotando numa viagem longa É ficar molhado em um lugar frio Isso é horrível Então, essa jaqueta, ela vai Além de aquecer Ela impede que o piloto se mole Isso faz com que ele fique ali confortável Consiga prosseguir na viagem Mesmo em condições de clima muito adversas Ele vai conseguir continuar a viagem dele Ok? E a última camada Que é a camada de fora Tecido de cordura, tá? Tecido convencional de jaqueta Ele vai fazer a proteção Contra os intempéries ali do vento No caso de um acidente Se você cair Tecido altamente resistente à abrasão Você não vai ter problema Então, essa jaqueta vai te dar toda a proteção Que uma jaqueta tem que lidar Pro caso de um acidente Se você cair no chão Se você cair no asfalto Esse tecido alta resistência Não deixa com que você seja atingido Em sua pele Pra poder ter escoriações Ok? Bom, então Primeiro detalhe dessa jaqueta Que vale a gente chamar atenção É Jaqueta em três camadas Impermeável Térmica E a camada de fora Camada de cordura De proteção à abrasão Ok? Falando dos detalhes agora Mais especificamente Dos itens Dos acessórios que ela tem Dos componentes dessa jaqueta Ela primeiro A gente vai ter A parte interna Tá? A parte impermeável A gente tem um zíper Que você fecha Esta parte Impermeável Tá? Se você observar aqui Fecha todo Aqui eu estou com a forração Impermeável A forração térmica Já está por dentro Que está fixa Ela é removível Tá? Lembrando disso Você pode remover Toda essa parte Impermeável Que sai junto Com a parte Térmica Então se você estiver Numa viagem Num lugar quente Se estiver viajando Por exemplo Pela região nordeste Do Brasil No verão Você dificilmente Precisará de uma jaqueta Impermeável Porque essa região Não chove Ou você pode colocá-la Ali no baú da moto Na sua bagagem E vestir a jaqueta Sem a parte impermeável Para poder você Usufruir da ventilação A gente vai falar Logo em seguida Dos itens de ventilação Dessa jaqueta Ok? Então Primeira parte dela A parte impermeável Bastante resistente A segunda parte Tem um detalhe Aqui nessa jaqueta Que ela tem Se você observar Dois zíper Dois fechos de zíper E a gente vai entender Por que Então a gente põe os dois juntos Aqui abaixo E Fecha os dois juntos Tá? Bom Aí você pode fechar Por completo a jaqueta Ela está totalmente Fechada aqui E aí você tem O velcro aqui Para poder você fechar Para ela ficar Na sua condição Impermeável Com proteção Se a chuva bater Ela não vai entrar No zíper E ainda que entre Se você está Com a forração Impermeável por dentro Você não vai se molhar Mas aí você fecha o zíper A jaqueta fica completamente Fechada e vedada Ok? Essa jaqueta Te dá várias opções Em relação ao zíper Primeira delas Você pode abrir Somente A parte de cima E aí você tem Um Prendedorzinho Aqui na gola Eu estou fora do espelho Talvez eu não consiga encontrar Mas Você tem um fecho aqui Tá? Você pode fechar na gola Se você tiver um espelho Vai ficar mais fácil E você tem aqui O zíper O velcro Para você deixar aberto Você abrindo esse velcro Você pode Você tem aqui também Um botãozinho Para prender Para ele não ficar Batendo com o vento Ok? Você abrindo esse velcro Você pode abrir o zíper Da jaqueta Somente até essa parte aqui E deixar a parte superior Da jaqueta aberta No caso aqui Eu estou com a parte Impermeável dela Mas Se eu estiver Numa viagem Numa região quente Como eu citei Pelo Nordeste Por exemplo Eu posso estar Sem a parte impermeável Da jaqueta Abrir a jaqueta Até a metade Eu vou ter uma ventilação Bem grande aqui Entrando no meu peito Para poder refrigerar A região do peito E mesmo assim Eu consigo manter ela Fechada aqui abaixo Onde ela vai me dar Toda a proteção Para não ficar Com a jaqueta aberta Obviamente Todo mundo sabe Quando você está Numa viagem Na estrada Em uma velocidade Um pouco maior É impossível Ficar com a jaqueta aberta Porque ela vai ficar Voando com o vento Aqui não Aqui você consegue Abrir até a metade E a parte de baixo Fica fechada Isso não vai permitir Que a jaqueta abra Completamente Mas vai dar uma abertura Aqui suficiente Para você ganhar Uma ventilação Na parte do peito Aqui Você pode deixar aberto Só até a metade Ok Se você precisar Parar E sair ao banheiro Por exemplo Você pode abrir A parte de baixo Do velcro E abrir o zíper E abrir o zíper De baixo Observando que Posso deixar ela fechada Abro a parte de baixo A jaqueta abriu Aqui embaixo Aqui no caso Também eu estou Com a forração impermeável Mas se eu não estivesse Com a impermeável Ela poderia abrir Completamente embaixo E aí você pode até De repente Se precisar ir ao banheiro E não quiser tirar A jaqueta completamente Abrir completamente Você pode abrir Ela de baixo para cima E ela vai ficar aberta Aqui na parte de baixo Ok Então ela tem Esse sistemazinho aqui A maioria das jaquetas Vendidas na Europa Tipo Parca Tem esse sistema De duplo zíper Tá Um zíper que fecha Aqui embaixo Só Você pode abrir Só a parte de baixo E outro zíper Que você tem Na parte de cima Que você abre Somente a parte de cima Ok Ambos aqui Com a parte do velcro Separado Né Em Duas partes também Ok Com o botão aqui Que você prende Essa parte daqui Tá Para ele não ficar batendo E aqui em cima também Como eu mostrei Tem um botão também Pronto Agora eu consegui E aí você tem A gola aberta Ok Outro detalhe sobre a gola É que do lado de cada gola Pessoal Você tem uma regulagem Para ela ficar Um pouco mais fechada Um pouco mais aberta Caso você tenha O pescoço um pouco mais largo Um pouco mais estreito Você ajustar o seu pescoço Para não incomodar Tá Todo mundo sabe que Quando o colarinho Fica apertando aqui O pescoço É extremamente incômodo Essa jaqueta Tem regulagem do colarinho O que é muito bacana Poucas jaquetas Poucas parcas Eu já vi Com regulagem De colarinho Tá Essa jaqueta É muito bacana Nesse sentido Então Da parte aqui Do zíper Bacana Ela tem todo esse sistema Tá Bom E se eu estiver usando A jaqueta Aí Sem a forração Infermeável Quero ventilação Estou viajando Num lugar quente Ok Bom Se eu estiver Se eu estiver no lugar quente Eu tenho as opções De ventilação Dessa jaqueta Ok Eu deixei aqui Uma aberta Tá E outra fechada Exatamente para vocês Verem como fica Diferente Aqui ela aberta Ela tem um botão Aqui em cima Que prende Essa Essa Abazinha aqui Que está aberta Quando eu fecho Eu tenho esse zíper Aqui Que eu deixo ela fechada E ela Protege aqui No caso Se eu estiver Num lugar frio E não quiser Ventilação Eu fecho o zíper Um detalhe importante Sobre esses zíperes Aqui De ventilação Todos eles Vulcanizados Tá Observe pelo tipo Do zíper Que ele é um zíper Vulcanizado Esse zíper Vulcanizado Ele se chama Corta-vento É um zíper Que não permite Que o vento Entre pelo zíper Porque ele é bastante Fechado E ele não permite A entrada de vento Frio Então Protege contra o frio Se você não quer A ventilação Você quer proteção Para o frio Esse zíper Vulcanizado Ele ajuda muito A impedir Que o vento Entre Ele é um zíper Corta-vento Então você não vai ter Problemas aí De entrada de ar Ok? Bom Além dessa Ventilação frontal Aqui do peito A gente tem as Ventilações aqui No braço Tá Se eu quiser Uma ventilação O lugar está muito quente Eu posso Abrir aqui o meu Velcro do punho Que é a regulagem De punho Tá E aqui o zíper Também Um zíper Vulcanizado Corta-vento Ok? Mas se eu abrir Essa parte aqui A parte interna dele É totalmente ventilada Tá vendo? Todo furadinho aqui Que é ventilação Então Se a minha viagem É num lugar quente Eu posso abrir aqui O zíper do braço Para ganhar A ventilação do braço Essa ventilação Vai refrigerar aqui A região do braço O que é muito legal Para quem está viajando Num lugar quente Ok? Então Fechado Zíper Corta-vento Aberto Aberto Ventilação total Ok? Aí eu posso deixar O meu velcrozinho Fechado assim Para ganhar A ventilação Aqui do braço Ok? Bom Além disso Ela tem aqui Na parte de cima Do braço Um outro zíper Também um zíper Vulcanizado Tá? Com entrada de ar Da mesma forma Ok? Aberto Totalmente ventilado Fechado Ele é um zíper Corta-vento Ok? A região do braço Aqui do antebraço E do braço Você tem ventilações No braço Ventilação no peito Então Muita ventilação Na jaqueta Se a viagem Para um local quente Você vai ter muita Ventilação nos braços Tá? E no peito Para ganhar Além disso Essa jaqueta Tem abertura atrás Para saída do ar Então Todo esse vento Que entra na jaqueta Pelo peito Ela vai sair Pela parte de trás Para aumentar Essa refrigeração Essa parte de trás É toda Refrigerada também Nesse mesmo tecido Com esses furinhos Tá? Lembrando um detalhe A proteção de costas Daqui da lombar Que é uma proteção Tipo um EVA Ela também é furada Se você observar Se a gente tirar a jaqueta Você vai ver Que ela é toda furadinha Essa proteção da lombar O que não faz Não impede Que a ventilação passe Então Além da proteção Das costas da lombar Ser furada Ela ter sido também Ventilado Para sair o ar Que entrou pela jaqueta Ok? Então essa é uma proteção Muito importante Lembro falando de proteções Além da proteção de lombar Que eu já acabei de falar Tem proteção no cotovelo Proteção no ombro Todas com certificado CE Da comunidade europeia Que é a certificação Mais comum Para íter de segurança Todo mundo conhece A certificação CE Então Cotovelos e ombro E costas Tem proteção Certificadas pelo CE Da comunidade europeia E torna a jaqueta Padrão Dentro daquelas De proteção Ok? Bom Último detalhe Que eu vou falar Para vocês São os bolsos Todo mundo Que usa jaqueta Estilo parca Sabe que a quantidade De bolsos De uma parca É exatamente Um dos grandes itens Interessantes Porque quando você Está viajando Uma viagem longa Você precisa Carregar consigo Vários itens É a câmera Fotográfica É o dinheiro Do pedágio É o lanche Vários itens Você precisa Carregar consigo E para não ficar Precisando abrir Mochila Abrir o baú Da moto Você pode ir levando Nos diversos bolsos Que essa jaqueta Tem, tá? Começando pela frente Eu tenho dois bolsos Aqui bem grandes Na frente, tá? Com fechamento Com velcro, tá? Esses bolsos São grandes Cabe a minha mão inteira Aqui, tá vendo? A parte interna Deles é Eu diria que seria Aqui um semi-permeável, tá? Porque ele tem A forração De permeável Se você Ver a jaqueta Pessoalmente Você vai ver Que ela tem Uma forração De permeável Porém o bolso Não é um bolso Vedado Ele é um bolso Com velcro, tá? De qualquer forma A chuva aqui Terá dificuldade De entrar Porque o bolso Vai escorrer Com a água Mas esse A princípio Não é o bolso Vamos dizer De 100% Impermeável Ele tem aí Um grau De segurança Contra a água Mas não é 100% Impermeável Bom Aqui atrás Você tem um bolso Bem grande Tá? Ele fica aqui Nessa parte Um bolso grande Amplo Para você levar Coisas aí Esse é bastante Grande Dá para levar Bastante coisa Aqui Nessa bolsa Até uma água mineral Coisa desse tipo Dá para você carregar Nessa parte Porque ela é bastante Muito Para não cair nada Bom Na parte interna Da jaqueta Você tem Logo aqui Um bolso 100% Impermeável Também Zíper vulcanizado Zíper corta-vento Tá vendo? Você tem Esse bolso aqui Bem amplo Também Dá para Colocar uma mão inteira Aqui você pode Botar o dinheiro Do pedágio Pode botar O documento Da motocicleta Para poder você Na estrada Eventualmente For parado Numa Numa fiscalização Você já tem aqui Fácil de pegar O seu documento Para apresentar Carteira de motorista Ou o que for Tá? Então já é O primeiro Bolso aqui Bom Dentro da parte Impermeável mesmo Aqui já Na parte interna Você tem Um bolso aqui Com fechamento De zíper Esse bolso aqui Ele é um bolso longo Tá vendo? Típico para celular Para você colocar o celular Esse tecido aqui É um tecido bem resistente É um neoprene Tá? Bem macio também Você pode colocar o celular Aqui dentro Coloca o fechamento Para ele não cair Está dentro da parte Impermeável da jaqueta Então não vai molhar O seu celular Você tem um bolso Aqui abaixo Também Um bolso sem zíper Um bolso aberto Para poder você Colocar alguma coisa Do outro lado Do outro lado Você tem novamente Um bolso com fechamento Em velcro Esse aqui Um pouco mais largo Um pouco mais aberto Tá? E aqui embaixo Um outro bolso Com zíper também Para segurança Um bolso menor Porém com zíper Para guardar itens também Ok? Bom Então ali internamente Tem quatro bolsos aqui Internos Para poder você guardar Bastante Dois do lado de fora Um impermeável Aqui na parte Semi interna E quatro internos Mais um Bem grande atrás Ok? Então pessoal Jaqueta SW Para mim Uma jaqueta Super bacana Uma parca Para viagens aí Quem usa motos Big Trail Motos Trail Que vão fazer viagens Seja viagem longa Seja viagem curta Que é uma jaqueta Robusta Uma jaqueta De proteção Que lhe dê Várias Possibilidades De uso De bolsos De De permeável De térmico Ventilada Ela te dá Várias opções Então principalmente Para quem vai fazer Uma viagem longa Tipo Atacama Tipo Ushuaia Vai viver aí Momentos de calor Frio Neve Vento Chuva Essa jaqueta aqui Ela tem Todas essas situações Vai te dar Possibilidades De você se proteger Em todas elas Então para viajar Para mim Hoje Melhor custo Benefício Do mercado A SW A SW É uma marca Muito conceituada Já tem 20 Pelo menos 20 anos No mercado Do Brasil Produzindo equipamentos Para motociclistas E para bicicletas Para bikers E ela tem Bastante experiência É 100% brasileira Essa empresa É muito legal Para quem quer valorizar O produto nacional De qualidade Produzido com alta qualidade A SW Para mim Fantástico Recomendo muito Para quem quer Esse tipo de produto Tipo Parca Para mim é top Para fechar Essa jaqueta Ela tem a sua Calça Que casa com ela Não vou falar Dos detalhes da calça Agora Para poder também Não ficar tão longo Mas a calça Tem os mesmos Mesmo tipo de produto Mesma qualidade Zíper Proteções Ventilações Um detalhe adicional Que eu acho muito legal Que ela tem Suspensório Suspensório Que você não vai deixar Essa calça descer Todo mundo sabe Que calça de cordura Ela não é muito elástica Então para ela Segurar o corpo O suspensório Vai fazer uma função Muito legal Para segurar ela Bem alta Bem na posição correta E você fica aí Bem acomodado Com essa calça Ela é o conjunto Com a jaqueta Pangeia E você vai ficar Muito bem vestido Para uma viagem Quem sabe Numa próxima Eu posso fazer Um review Dos detalhes dela Mas produto também De alta qualidade Jaqueta SW Parca Pangeia Tem na KM Motoshop Custo benefício Muito bacana Condições de pagamento Muito legais Entre em contato Pelo Instagram Pelo Whatsapp A gente vai te atender Da melhor forma possível Para conseguir proporcionar A você um produto De alta qualidade Ok Valeu galera Obrigado a vocês Que ficaram até aqui Grande abraço Se tiverem dúvidas Pode mandar comentário Que eu mesmo respondo Tira suas dúvidas E você vai ter Um produto muito legal Tá bom Grande abraço da KM Um beijo da equipe da KM Para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau